Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como colocar um rolo de etiquetas novo na impressora térmica Elgin L42. Primeiramente, você deve abrir ela, puxando essas duas pecinhas na lateral. Essa pecinha tem que estar puxada para cima, para você conseguir puxar essa peça aqui, que é o eixo onde coloca as etiquetas. Então eu puxo essa peça aqui do eixo, coloco o rolo de etiqueta, passo as etiquetas debaixo dessas duas pecinhas aqui, fecho, E pronto! Depois de fazer isso, é importante calibrar a impressora novamente. Eu já gravei um vídeo mostrando como, vou deixar aqui no card. E quando precisar de etiquetas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar aqui o link na descrição. Obrigado!